Pra você que me acompanha, infelizmente você sabe que eu trabalho na madruga, agora é 9 horas da noite, tô voltando pra casa, acabei de pegar o carro na oficina, peguei o carro, era 6 e meia, cara, 6 e meia. Fiz uma, duas, três viagens, mas agora vou ter que parar, infelizmente, não é o que eu queria, mas vou ter que parar, vou ter que ir pra casa porque o carro não tá engatando ré, e não tem como a gente trabalhar de Uber, você que trabalha no Uber, você sabe como é. É muito problema, é muito buraco, é muito fim de mundo que a gente entra e trabalhar com o carro sem dar ré, eu vou acabar tendo um problema na noite, eu vou ter que empurrar o carro, vou ter que contar com a ajuda de alguém, e como eu trabalho na madrugada, cara, eu não posso ficar sem esse recurso não, então, infelizmente, perdi mais um dia. Segunda-feira perdida o dia inteiro, terça-feira também, sem conseguir trabalhar, na verdade, terça-feira sem conseguir trabalhar, agora também, quarta-feira, mais um dia sem trabalhar, então, fica muito difícil, e a vida tem que seguir. Acabei de chegar em casa, acabei de pegar o carro, isso é isso, tem que deixar ele aí estacionado, posição estratégica, a parada aqui é uma descida, se parar alguém na minha frente, dá pra deixar o carro descer e sair de frente, e amanhã cedo, tem que ir lá pra oficina novamente, pra tentar resolver esse problema. Segundo dia perdido aí, você acha que a vida de Uber é fácil? Não é fácil não, é muito problema e pouco dinheiro. Tamo junto, se inscreve no canal e deixe seu comentário. Tchau.